Olá pessoal, sabe quando você vai assistir um vídeo no YouTube e aparece aquela propaganda, aquela publicidade e te atrapalha? Bem, existe um botão em muitas delas, a saber, as puláveis, é claro, que permite que você pule, ou seja, não tem nada de errado com relações, basta que você clique naquele botão. Mas como fazer isso quando você estiver usando um leitor de telas como o NVDA? Tá, eu vou navegar por aqui, pelo YouTube, e quando aparecer uma propaganda eu vou mostrar, porque pasme você, quer ver o Inset T? Pressionar Ctrl Home, vou escolher um link aqui, quer ver? É uma playlist aqui de músicas. Amanheceu, é o nome da música. Das últimas vezes que eu tentei, todo link que eu teclo Enter não toca propaganda. Então, enfim, se não tocar nesse, eu vou esperar aparecer uma e eu mostro, tá bom? Vamos lá, Enter. Não tocou a propaganda. Então, eu vou esperar aparecer uma propaganda aqui, e daqui a pouco eu volto para vocês verem como que a gente faz para pular, conforme a dica que eu recebi. Segura aí. Opa, olha a propaganda. O que é que eu vou fazer? Você viu que deu um cliquezinho? Voltou. Vou dar tab. Só isso. Agora em 7. Passo, passo. Passo, passo. O que é que aconteceu aqui? Você viu que o áudio da propaganda estava alto, né? E esse sintetizador que eu estou usando aqui, o Daniel, a voz dele é baixa. Então, enfim, eu pressionei a tecla Tab até o botão pular. Aí fala pular anúncios, pular anúncios, né? Simplesmente isso. Às vezes você pressiona a tecla Tab e em vez de aparecer o botão para pular, ele faz um clique e entra no campo de edição, né? Aí o que você faz? Você volta, Shift e Tab, vai aparecer o botão. E aí você dá Enter. Essa é a dica do Orlando. Eu vou esperar aparecer outra propaganda aqui para mostrar mais uma vez para vocês, tá? Eu já volto. Alegria, algum válsão no Walter Júnior em YouTube. Clica aqui o saiba mais, botão. Clica aqui o botão deslizante de... Ó, o botão deslizante do ativo de Tab. Clica aqui o pular anúncios, pular anúncios, Enter. Aí começa a passar a música em 7, parte, espaço, parte, espaço. Viu? Então, num momento eu pressionei Tab até aparecer o botão, né? Pular anúncios. Nesse caso aqui até aumentei o volume do Daniel aqui, mas você viu? Está em 75, ainda não deu para ouvir direito. A questão é o que vem como propaganda. Às vezes é uma pessoa falando, né? Agora quando entra música aí é complicado mesmo. Eu uso no meu dia a dia o sintetizador, o Speak do NVDA, o nativo, né? Ele é melhor para a gente ultrapassar essas propagandas, porque ele tem um volume mais alto. Então, eu gosto dele para poder saltá-las. Então, você percebeu. Na prática, o que é? Você teclou Enter num vídeo. Começou uma propaganda? Primeiro assim, né? Você teclou Enter, espera um pouquinho. Começou a propaganda. Dá Tab até o botão pular publicidades. Se você ver que chegou num ponto em que ele fez o sinal de clac, aí você dá Shift e Tab, vai chegar no botão pular publicidades. Aí é só teclar Enter, tá bem? A dificuldade aqui no caso seria o volume da propaganda e o volume do seu sintetizador. Isso aí você vai ter que equalizar, tá bom? É claro que você pode abaixar o volume do áudio do YouTube como padrão para quando entrar as propagandas, elas também entrarem mais baixas. Mas isso tem um prejuízo, porque também todo o seu YouTube, em termos de áudio, vai ficar baixo, né? Tá bom? Espero que seja útil e brigadão a dica que me deu o Orlando, lá do nosso Ceará. Um grande abraço. Eu sou mineiro, viu? Nosso como brasileiro, valeu? Porque senão vocês vão ficar falando aí, ah, eu vou até do Ceará. Não tem nenhum problema com relação a isso, mas eu não sou digno disso. Eu sou digno de Minas Gerais, enquanto permitirem. Um grande abraço aos mineiros e aos cearenses. Até a próxima. Gostou? Conheça também nossas playlists com cursos completos de informática. Para vários deles também oferecemos apostilas e suporte via WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Confira nossos contatos na descrição do vídeo. Tudo gratuito. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho